O que é o ateísmo? Certo. Essa é uma excelente pergunta. Via de regra, um entendimento mais difundido, quando nós perguntamos o que é o ateísmo e, consequentemente, o que é ser ateu e o que é ser ateia, a resposta meio padrão é ateísmo significa não acreditar na existência de Deus. Consequentemente, ateus e ateias são pessoas que não acreditam na existência de Deus. Eu, inclusive, durante muito tempo, tinha essa resposta como referencial para definir o que era o ateísmo. Só que, a partir do momento que eu começo a pesquisar sobre a história do ateísmo, eu comecei a perceber que essa resposta é apenas uma possibilidade entre muitas possibilidades que existem ou que já existiram para definir o que é o ateísmo. A ideia de que o ateísmo é não acreditar na existência em Deus é uma definição mais contemporânea, pensando a história da própria palavra ateísmo. Então, é uma definição que se projeta de maneira mais hegemônica a partir do final da Idade Moderna, mas o ateísmo, historicamente, ele tem se revelado bastante múltiplo nas suas possibilidades de entendimento. Essa noção de que o ateísmo não acreditar na existência em Deus, ele está articulado com a própria etimologia da palavra. Então, o ateísmo é uma palavra de origem grega, vem de ateus, que na Grécia Antiga, ateus se referia a pessoas, teus, deuses, e a letra A do grego tem o sentido de ausência ou denegação. Então, isso poderia conduzir ao entendimento de que ateísmo significa não acreditar, a ausência de crença na existência em Deus, ou, por outro lado, a negação da existência de Deus. É uma diferença um pouco sutil, mas ela é muito importante, porque a ausência de crença não implica necessariamente que a pessoa está, a priori, recusando a possibilidade de que talvez exista alguma realidade sobrenatural, alguma divindade, mas ela não tem essa crença. Enquanto a negação da existência de Deus, ela é uma afirmação mais categórica no sentido não apenas de afirmar que eu não acredito que ele exista, mas, inclusive, que eu tenho possibilidades possibilidades de comprovar que o sobrenatural ou algum tipo de divindade não existe, que é uma coisa que está muito, que influencia muito os debates contemporâneos, filosofia da religião, talvez um pouco no âmbito da teologia. Na história, eu já não vejo isso tanto, até porque não existem estudos sobre a temática do ateísmo dentro da historiografia, que é uma outra questão. mas eu estou muito vinculada a isso. Então, assim, respondendo mais diretamente, o que é o ateísmo? Então, o ateísmo, na maneira como eu entendo, a partir das minhas pesquisas, ele pode ser compreendido como uma possibilidade de compreensão do mundo e do próprio ser humano sem um referencial que tome como ponto de partida uma realidade sobrenatural ou a existência de algum tipo de divindade como criadora ou como fonte doadora de sentido para a nossa existência. Mas esse sentido que eu estou te apresentando aqui também é um sentido bem contemporâneo, que vem a partir do final da Idade Moderna, principalmente no bojo do iluminismo, que a partir daí, nos séculos 19 e 20, tanto no âmbito da ciência quanto no âmbito da filosofia, nós vamos ter um adensamento das possibilidades de compreensão do ateísmo como uma visão alternativa de mundo. Então teria a religião como referencial e as visões de índole não religiosa também como possibilidades. Legal. que coisa